E aí tudo uma boa seja bem-vindo ao canal Aleman Rider mais uma vez pegando a estrada nesse final de tarde ensolarado aqui na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul e hoje vamos aproveitar um bater um papo sobre o Airbnb esse site aí que tem me proporcionado experiências incríveis e além disso uma economia muito grande nas minhas viagens você conhece o Airbnb para quem não conhece eu vou dar uma explicação rápida aqui é uma plataforma que vai te ajudar te auxiliar achar um lugar para ficar aí nas suas viagens alugar um quarto é um apartamento inteiro espaço dentro de uma casa uma casa inteira até mesmo um quarto de hotel um hostel e por um preço muito mais em conta do que se você fosse pegar por exemplo um hotel porque são pessoas comuns pessoas como nós qualquer um de nós pode ter um Airbnb são pessoas comuns que colocam o seu espaço disponível para viajantes passarem a noite dias semanas enfim então qualquer um pode ter um Airbnb é um site muito seguro porque ele é totalmente verificado tanto os anfitriões que é quem tá cedendo o local para aluguel contra os hóspedes são todos todos identificados são todos cadastrados então minimiza muito risco né para ambos os lados além disso você tem os comentários de quem já ficou hospedado no local os comentários do próprio para quem aluga né os comentários do anfitrião sobre a experiência que teve com aquele hóspede então é um site bastante seguro muito confiável e eu conheci o Airbnb o ano passado quando eu fui fazer uma viagem para Santiago no Chile e comecei a procurar hotéis para a gente ficar foi eu e minha esposa e eu fiquei apavorado com o valor dos hotéis no Chile é muito caro hospedagem a hospedagem é muito cara e um casal de amigos nossos indicou o seguro da Airbnb e de pronto já tomei um choque né porque os preços eles estavam na metade para menos ainda do valor dos hotéis disponíveis em Santiago e a gente acabou achando um apartamento inteiro alugando no apartamento inteiro, num local super bem localizado, bem central, perto de tudo em Santiago, e foi uma experiência sensacional, porque você já paga antecipadamente via cartão, e o que te dá uma segurança, né, de você vai chegar e já tá com o local certo lá, o nosso anfitrião, a gente conversou com ele o tempo todo via WhatsApp, e ele nos ajudou, ainda nos cobrou um valor a mais ali, nos ajudou com o transfer do aeroporto pro hotel, e nesse caminho fizemos uma grande parceria, trocamos várias informações, ele nos deu várias dicas sobre o local, então ali já começou a experiência sendo a ser muito positiva, né, aí chegamos num apartamento, e o apartamento era exatamente como a gente viu nas fotos, nos vídeos que ele mandou, um apartamento completo, mobiliado, com toda a estrutura super bem localizado, com porteiro, com garagem, e nossa, ao lado de outros hotéis que a gente tinha pesquisado, que o preço era três vezes mais do que a gente tava pagando praticamente, então nossa, e nós ficamos muito satisfeitos, claro que o hotel vai te oferecer o serviço da camareira, ele vai te oferecer o café da manhã, muitas vezes no Airbnb você não vai ter isso, porém, em todos os Airbis que eu fiquei, eu sempre fico em apartamento inteiro, eu sempre gosto de alugar o apartamento inteiro, tinha toda a estrutura pra fazer o café, como cafeteira, o próprio pó de café, açúcar, geladeira completa, enfim, é um apartamento completo completo, é uma residência, né, montada, e o mais legal, além de você tá pagando um preço super bacana, super em conta, é essa troca de experiência, de você conhecer o anfitrião, você ver como é a vida desses caras, porque você está ali no condomínio, você vive a vida dos caras, você está no condomínio, você está vivendo o dia a dia de um morador local, né, você tem no apartamento mesmo, vocês tem as peculiaridades de cada país, né, o modo como o apartamento é montado, a estrutura que ele te oferece, cada país é de um jeito, tem coisas que você vai ver lá no Chile, por exemplo, que não existe aqui nos apartamentos do Brasil, e isso é muito bacana, essas experiências novas aí. Agora, na última viagem que eu fiz, todas as últimas viagens que eu fiz aí, eu usei o Airbnb, no Uruguai, eu fiquei em Punta, Montevidéu e Colônia, e nos três destinos, eu fechei pacotes com o Airbnb antecipadamente, e foram também experiências incríveis, os anfitriões me esperaram no local, me deram todas as informações, a gente trocou informações, ele nos deu dicas de pontos turísticos, o que fazer, o que não fazer, a gente manteve contato direto pelo WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu entrava em contato com eles, eles prontamente resolviam, então foi muito bacana, até o momento eu só tive experiências legais com o Airbnb, e recomendo muito na sua viagem de moto, na sua próxima viagem, fazer a experiência com o Airbnb, baixa o aplicativo aí, dá uma navegada, e tem essa experiência que eu garanto a você que vai ser sensacional, e você vai economizar uma bela grana, claro que também depende do nível de hospedagem que você vai, vai pegar, né, existe hospedagens bem mais caras do que um quarto de hotel, né, isso vai dar a condição financeira de cada um, mas em geral os pés são muito bons mesmo, vale muito a pena a experiência. Então é isso rapaziada, deixe seu comentário aí se você já experimentou o Airbnb, se você usa alguma outra plataforma aí pra se hospedar, deixa no comentário aí, deixa seu like, deixa seu dislike se você não concorda com as informações, se você teve uma experiência ruim com o Airbnb, e é isso aí, a gente vai se falando aí galera, valeu? Um abraço e até mais, tamo junto! Tchau!